E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, sou Josias Colela, sou do canal Águia Branca Arte Mateira. E hoje eu estou fazendo um vídeo aqui, marcando uma tag. E desculpe aí o barulho, porque eu estou gravando em casa, né? Então não tem jeito, eu ia gravar no mato, mas como eu tomei a vacina ontem, a conta para a amarela, só depois de 10 dias. E aqui está, estou urbanizando aqui, uns bairros aqui, né? Então está passando muita máquina, muito carro, muito caminhão. Mas desculpe aí. Então essa tag que eu estarei respondendo, é a ferramenta mais usada em um acampamento. Essa tag estava em aberto no canal do meu amigo Willow. Isso, é do canal Irno Max, é da Caatinga. Estava aberta essa tag, né? Então eu estarei respondendo essa tag. E já estarei marcando também o meu amigo virtual, lá do Japão. É, aproveitar a tecnologia, né? Então, é o meu amigo Rogério. É, do canal 7Live Autodore Japão. Isso. Eu estarei deixando o link aqui embaixo, no final do vídeo, beleza? Então vamos, é, responder essa tag aí. Bom, na minha opinião, né? Na minha opinião, eu acho que é o facão. Eu acho que é o facão. Mas por que é o facão, Josias? Bom, o facão, você abre uma picada, né? Para o centro do meio do mato, você atrapeça ela, né? Com ela você faz fogo também. Com o facão você faz fogo também. Com o facão você consegue água também. Como assim consegue água, Josias? Bom, eu vou explicar. É, no YouTube aí, tem vários vídeos que falam sobre o cipó d'água. Eu estou para fazer um vídeo sobre o cipó d'água, mas eu ainda não fiz. Mas aí no YouTube, tem vários canais que tem esse cipó d'água, beleza? É o cipó que dá no meio da mata. Aí você corta embaixo e corta em cima. Aí você bebe a água, né? Dentro do cipó. É o cipó d'água. Então, na minha opinião, né? Eu acho que é o facão. Porque cada um tem sua opinião. Vou fazer fogo com ele. Como que eu faço fogo com ele? Eu vou precisar de uma pedra. Pedra. Uma pedra. E também a palha de aço. Pobrinho, né? A palha de aço. Eu vou ver se eu consigo, né? Porque está ventando muito aqui. Mas é fácil fazer, ó. Você pega a palha de aço, põe. Aí você põe o facão e... Vou acertar aqui, ó. Daí, ó. Na primeira. Aí. E está ventando, hein? E está ventando. Então, na minha opinião, eu acho que a ferramenta mais usada é o facão. Eu já quero já estar agradecendo, né? Que é a minha mão. Eu quero agradecer a você aí. Que está visualizando o vídeo aí. Que você deixe seu comentário embaixo aí. Deixe sua curtida, beleza? Se gostou, você deixe seu like aí. Se não gostou, você também fala. Josias, eu não gostei por causa disso ou daquilo. Beleza? Então, é isso aí. Você que não é inscrito, se inscreve aí. Porque o canal, ele é pequenininho. Mas, ó. É do coração, tá? É feito com amor. Então, é isso aí, galera. Vocês aí do YouTube e da rede social. Muito obrigado. Vai um abraço de Josias Colela. Do canal Águia Branca Arte Mateira. Então, é isso aí. Fique com Deus, beleza? E não esqueça aí. Eu vou deixar o like do... Do Hiron, Max. Que está bem aberto. E também do meu amigo Rogério. Que é o... Sete Otodoro Japão. Beleza? Que é meu amigo virtual. A gente conversa muito pelo YouTube, né? Então, é isso aí, galera. Muito obrigado. Fique com Deus. Fui. Tchau, tchau.